Pastor, quem é o lobo descrito em João 10.10? Na minha interpretação, ali naquele texto, eram os religiosos da época. Os fariseus. Os fariseus, os sacerdotes, por quê? Eles queriam arrebatar. O lobo é a figura que arrebata. Se bem que, você vê hoje, aqui no mundo onde nós vivemos, diferente de lá, se usa cães para pastorear. Apocalipse 22. Então, por quê? Por que que fala ali os cães ficaram de fora? E às vezes pensa que aquele que peca, que vai... Não, ali é aqueles que pastoreiam no modelo do cão. Aterrorizando, amedrontando, ameaçando. Você já viu um cão pastorear? Eles são muito bem treinados. Mas a ovelha, ela vive com estresse, porque eles aterrorizam ela. E nós não podemos ser assim. O pastor Jesus deu um outro modelo. As ovelhas seguem pela voz, né? Então, ali o lobo, que é um tipo de cão, o lobo era o predador das ovelhas, que arrebatava para si, que queria ovelha para si, que queria tomar. E a concorrência, vamos dizer assim, que Jesus enfrentou, foi com esses religiosos. Eles sabiam quem era Jesus, a Bíblia diz isso. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles amavam mais a glória dos homens do que de Deus. Eles queriam a presença dos homens com eles. Então, eles eram um lobo. O lobo que tomava. E Jesus foi enfrentar esse tipo de lobo. Claro que pode ser o diabo, né? É todo aquele que se opõe. Mas ali, naquele momento, o texto está falando da liderança religiosa que disputava com Jesus para arrancar as almas, para ficar com as almas que Jesus veio libertar. Contextualizando, quem seria esses lobos hoje em dia? Rapaz, hoje a mídia pode ser o lobo, uma seita pode ser... A própria religião. De repente, dentro de uma denominação, você pode ter ali mercenários e lobos. Vamos polemizar um pouquinho mais? Os coaches, hoje em dia, para mim, a maioria dos coaches, para mim, não dão a sua vida em prol das ovelhas, no sentido de transformá-las, de mudá-las, de querer o melhor delas, mas só se sacrificam em prol de algo próprio. Próprio. Lobo em pele de ovelha. Mas aí, pastor Rodrigo, a gente não pode generalizar. Não, sem generalizar. Sem generalizar. Existem os mercantilistas, os picaretas, os pilantras, mas existe gente boa que está ajudando. É aí que eu digo, a minoria. Hoje, os falsos ensinadores, pode ser o lobo, os falsos profetas que nós falamos aqui, que está cheio aí nas mídias, na internet. Getro era um coach de... De Moisés. Moisés teve um coach. Que maravilhava, que orientava, que amava, que queria o bem, que se doava em prol de outra pessoa, sem querer retorno. Uma mentoria, né? Mas querendo o sucesso de outro, isso é mentoria. Já Miriam quis o retorno, já Miriam queria ser uma espécie de líder de Moisés, porque ela... Você pega bem a história de Miriam... Se querendo algo próprio, né? Miriam foi ela que deu a ideia para a mãe dela. Miriam colocou Moisés no rio, Miriam tirou Moisés da mão da filha de Faraó, levou para a mãe, Miriam se achava que ela era a dona de Moisés. E ela quis exercer essa posição e ficou leprosa. Mas, pastor Rodrigo, o senhor fica na mesma definição do pastor Linco a respeito do lobo de João X? Eu fico contextualizando e trazendo para hoje, eu vejo como a figura do diabo realmente. Do diabo. Do diabo. Travestida em várias outras coisas, ao qual ele também as denominou. Ali fala sobre o falso sacerdote, o falso profeta. E por aí vai, não é? Pessoas que querem simplesmente se valer das ovelhas, da lã das ovelhas para seu bel prazer, para seu próprio rendimento, para trazer o seu próprio sustento, enriquecimento ilícito, e por aí vai mais, né? Mas hoje eu vejo Satanás de uma forma ardilosa, fazendo acontecer isso principalmente no meio religioso. As pessoas sendo enganadas por falsos profetas, por falsas teorias, por falsos enganadores. E o diabo, ele, normalmente, o lobo, ele não vai se aparecer de uma forma raivosa, de uma forma, assim, feroz, de uma forma assustadora, não é? Não. Ele vem de uma forma sutil. Por isso, o lobo em pele de ovelha. Não é? Nem sempre ele vai aparecer como lobo, né? Nem sempre ele vai aparecer como alguma figura ruim, né? Assustadora. E isso tem enganado a muitos, até os escolhidos. Infelizmente. Perfeito, pastor Rodrigo. Eu classifico o lobo como aquele que devora, que mata, estrangula as ovelhas. Então, contextualizando, é todos aqueles que usam as ovelhas de Cristo em benefício próprio. E com isso, acaba matando a igreja. Eu não digo só as ovelhas de Cristo, mas todas as pessoas, almas, porque tem rebanhos que não são de Jesus. Tem falsas religiões, tem, por exemplo, o budismo, outras religiões que não tem Jesus ali. Então, mas são lideradas por alguém. Pastor Júnior Viana, qual a sua definição de lobo, conforme o texto de João 10, e contextualiza para a gente, conforme a sua opinião? Meu amado pastor Fábio, nós devemos se ater ao texto. Nós estamos aqui para debater João 10. Se a gente ficar divagando, não vamos chegar em lugar algum. Então, nós temos que se ater a João 10, e a exegés do texto. Porque, veja bem, a teologia define em duas palavras. Exegés, que é extrair do texto. É você exigir o texto mais profundo que ele pode te dar para a sua interpretação. E existe a exegés, que é você impor no texto aquilo que você pensa. Então, devemos prestar muita atenção nisso, porque, muitas das vezes, o teólogo não está fazendo uma exegés. Ele está fazendo uma exegés. Ele está impondo o seu pensamento no texto. E a hermenêutica, ela não vai deixar isso aí barato. Quando impõe a exegés, corre risco de praticar alguma heresia? Vejamos bem, a igreja tem três ministérios. Primeiro, o ministério, querigmático, que vem de querigma, que vem de pregar, evangelizar. Segundo, o ministério da igreja, o ministério didático, o ministério de ensino, os ensinos dos apóstolos. As cartas paulinas têm ensinamentos profundos para a igreja. E o ministério apologético da igreja, o que é o ministério apologético? Vem de defesa da fé, defender a fé. Quando a pessoa, ela comete uma exegés que ela impõe no texto, ela acaba falando aquilo que o texto não quis dizer. Entende? Ela acaba cometendo heresias. A maioria, 100% das heresias que a gente conhece hoje, são pessoas que leram no texto, não fizeram uma exegés correta do texto, imporam seus pensamentos, e aí surgiu uma heresia. Como é que surge a heresia? Ó, eu tive uma revelação desse texto. Olha, Deus me fez ver desse modo, esse texto aqui. Eu estou sentindo que o texto, está dizendo isso aqui, sendo que a exegésia bíblica e a interpretação bíblica não tem nada a ver com o pensamento da pessoa e nem com o que ela quer impor no texto. o texto por si próprio já se explica. Respondendo a sua pergunta lá sobre o lobo, o que acontece aqui? Jesus, nessa parábola de João 10, ele está dando uma resposta aos fariseus de um ato que tinha acontecido no capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença, no capítulo 9, e os fariseus ficam nervosos com ele, ficam furiosos com ele e partem para cima de Jesus. Jesus pega e debate com eles, está aqui em João 9, do 37 ao 41, Jesus debate com eles e fala assim, vou propor para vocês uma parábola agora, para ver se vocês entendem. E nesta parábola, Jesus chama eles de lobo, chama eles de ladrão, Jesus chama eles categoricamente, de lobo e ladrão. E quem que Jesus chama de pastor ali nesse texto? Calma aí, a pergunta agora é sobre o lobo. Sim. Vamos. Os fariseus aqui. Os fariseus. E contextualizando? Nesse contexto aqui são os lobos. Contextualizando para os dias atuais, nós devemos ir buscar a resposta onde? Na Bíblia. Eu quero convidar os nossos internautas aí, para que a gente possa ler o texto de Atos capítulo 20. Eu gosto muito desse texto aqui, porque Atos capítulo 20 vai ser o conselho de Paulo para os bispos. De Mileto. Olha aqui. Atos capítulo 20, a partir do verso de número 18. É um pouquinho de texto, mas é bom. É bom para o aprendizado. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabéis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela escilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando junto aos judeus, como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora é isso que estou ligado. E pelo Espírito vou para Jerusalém sabendo o que há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade e cidade me revela, dizendo que esperam-me prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele começa agora. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar da igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentro de vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei de noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Então, no contexto dos dias atuais, os lobos são os falsos ensinadores. Perfeito, pastor Viana, vamos continuar no tema aqui. Pastor Linco, resumo em uma frase, lobo. Lobo? Numa frase? Numa frase. Lobo é todo aquele que arrebata as ovelhas para o interesse de satisfazer-se. Pastor Rodrigo? São enganadores de fato. Mateus 7,15 diz, a cautelaivos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pastor Júnior Viana? Enganadores. Enganadores. Agora, deixa eu só fazer aqui para o senhor uma pergunta que o pastor Linco havia feito. quem é o pastor descrito ali em João 10? João 10, o pastor aqui é Jesus. É Jesus. No texto aqui é. Então, perfeito. Eu acredito na minha geração fui escolhido para mudar essa nação eu acredito na minha geração fui escolhido para mudar essa nação